Saciai os vossos filhos, ó Senhor 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 Que vossas obras, ó Senhor, os glorifiquem E os vossos santos com louvores vos bendiga Narrem agora o esplendor do vosso reino E saiba proclamar vosso poder Saciai os vossos filhos, ó Senhor Saciai os vossos filhos, ó Senhor Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam E vós lhes dás no tempo certo o alimento Vós abris a vossa mão prodigamente E saciais todo ser vivo com fartura Saciai os vossos filhos, ó Senhor Saciai os vossos filhos, ó Senhor Saciai os vossos filhos, ó Senhor Saciai os vossos filhos, ó Senhor